Música Grande momento, linhagem geek na área, e aí galera, tudo beleza? Vamos então repercutir aqui a declaração dos irmãos russo, né, que... Eu e o André, a gente ficou meio assim, né, quando a gente leu, mas eu acho que vale a resenha Pra vocês saberem aqui, ó, os irmãos russo assumem, eles assumem que eles nerfaram o Hulk em Ultimato A gente já tinha conversado, a gente, vocês que acompanham a linhagem há bastante tempo Sabe do nosso posicionamento bem ferrenho com relação à destruição dos cabeças de chave que a Marvel fez Principalmente no Ultimato, no Ultimato ela nerfou 4 de uma vez só, né A gente até entende a justificativa do Homem de Ferro se tornando o grande herói Agora, os outros 3 não dá pra aceitar muito É, nerfou no seguinte, né, os nerfados, nerfados mesmo foram 2 Você diz o fim dos outros, dos outros, do Homem de Ferro e do Capitão América Esse fim foi até um fim interessante, o deles, pra dar espaço pra nova turma Mas a nerfada do Thor e a nerfada do Hulk, principalmente do Hulk É No Ultimato foi a que mais me incomodou, desde quando eu saí do cinema do Ultimato Porque o final é muito bom, o final do Ultimato é muito bom Com a redenção do Homem de Ferro, que era o grande nome da saga Agora, essa explicaçãozinha aqui eu não engulo não Perfeitamente, então nós vamos repercutir isso E trazer um pouco da nossa opinião Sempre honesta e sem o menor profissionalismo Pra gente trocar essa ideia Mas primeiro, eu peço a vocês que se inscrevam no canal Pra ficar legal, dá um triple C, curte, comenta e compartilha Loja da Linhagem, trajes aqui, ó Estamos com trajes do Ultimato, praticamente Loja da Linhagem.com, você encontra trajes de DC, Marvel e de animes E se você quiser anunciar aqui com a linhagem Cursos, produtos e serviços Linhagemgeekoficial.com E nós queremos também destacar pra vocês Trazer aquela resenha, porque é o seguinte Muitas HQs estão militando E por conta disso nós lançamos um vídeo Onde nós apresentamos o projeto Força BR do nosso grande parceiro Cris Força BR é um projeto de uma HQ Completamente brasileira Com personagens totalmente brasileiros Ambientado no Brasil Sem militância, foco na história Qualidade de DC e Marvel Se você é um daqueles caras que falam Olha, que a gente recebe muito né Gabriel Não aguento mais as HQs da Marvel e da DC Tecelão de teia Por conta, tecelão de teia, o Batman né Aquele Batman que a gente sabe Então se você tá insatisfeito Você tem em solo brasileiro Uma ótima oportunidade Que é o Força BR Perfeitamente E você pode ser um apoiador O Cris, o idealizador do projeto Força BR Ele determinou uma meta De 200 apoiadores Pra gente conseguir alavancar O projeto Força BR Então o primeiro link Que tá aqui na descrição Você pode tanto adquirir HQs Adquirir algum combo Do projeto Força BR Que você já vai ajudar bastante Primeiro link aqui na descrição Beleza? Vamos lá galera É o seguinte ó Essa semana Os irmãos Russo Ao gravar um vídeo Para o Riot Responderam algumas perguntas Dos fãs Sobre os filmes Que os mesmos dirigiram No universo da Marvel O principal filme questionado Foi o Ultimato E aí o que que acontece Eles perguntaram Por que que eles nerfaram O Hulk Nessa entrevista O vídeo foi feito Com um tom de humor Onde o diretor Anthony e Joey Respondem brincando Questões Como por que mataram O Homem de Ferro E o Loki Porém Uma das perguntas Mais feitas Foi referente Ao Hulk No Vingadores Ultimato Neste momento Os diretores Admitiram Que realmente Nerfaram O Hulk Vejam só Joey admitiu Que não sabia O que fazer Com um personagem Tão grande E tão poderoso Como o Hulk Abre aspas Estávamos Tipo O que fazemos Com este personagem Grande E poderoso É Nós nerfamos O Hulk Nós O nerfamos Cara Essa Essa Resposta É ridícula Né É ridícula É pra não ter que Falar a verdade Entendeu Tipo Ah você perguntou Se a gente nerfou É a gente nerfou A gente nerfou Claro Nerfou mesmo Mas o que não Deu pra entender Nesse Ultimato Agora Entendendo um pouquinho Melhor O Hulk Na Guerra Infinita Tava plantada Uma revanche Contra o Thanos Eu não vi a hora Quando caiu Quando o Thanos Chegou na base Ali dos Vingadores E cai tudo ali Ele fica O Hulk Ele fica Segurando Uns escombros Eu tava esperando A hora Os três Tavam lutando Contra o Thanos O Thor O Capitão América E o Homem de Fel Cara Eu tava esperando O Hulk Chegar numa Pica Ficar no veneno Não E aí você ter Um 4x1 Maravilhoso Seria lindo Seria incrível Mas cara Não tem como Você não saber O que fazer Tava plantado Era só o Hulk Ajudar ali O Hulk Não ajudou Ele não ajudou O Hulk Entendeu Ou o Hulk Podia ajudar Naquela parte De pegar a manopla Ter um protagonismo Ele não é só ajudar É o Hulk Ter um protagonismo Porque o Hulk Fazendo uma brincadeira Ele foi gigante No Vingadores Pô No Vingadores 2 Ele Imparável Imparável No Thor Ragnarok De igual Com o Thor No primeiro Vingadores Ele ganhou Daquele bicho gigantão Lá É O Hulk Era imparável Aí tudo bem O pessoal pode discutir Não porque o Thor Tava se segurando Não é esse o ponto É da grandiosidade Do poder do Hulk É Ali ele ter sido Esculachado Pelo Thanos Eu vou ser bem sincero Eu gostei Na Guerra Infinita Na Guerra Infinita Eu gostei Naquele pau Que ele tomou Isso Eu gostei Porque ali você jogou Por que o Thanos Ele começou a ser muito temido Porque ele humilhou o Hulk Perfeitamente Ele humilhando Um dos mais fortes Você leva o patamar De força Tipo olha O cara ganhou do Hulk No braço O cara ganhou do Hulk No braço É E automaticamente Você já planta ali E fala assim Não Vai ser interessante Porque vai ter uma volta Isso é normal do Shonen É Isso é normal do quadril É o famoso plot Da vingança E aí você O Hulk Ele se torna Um bobalhão Nerd Nerd ali Tirando selfie Professor Hulk Tirando selfie Ah não é muito legal Ser violento A graça Do Hulk É ser violento Exato É a essência dele A essência do personagem É ele perder o controle Entendeu É Assim Numa maneira mais próxima É tipo Gohan No Dragon Ball Z Desde a saga do Hadith Você via Pô se o moleque perder A cabeça Dita fala Se o moleque Perde a cabeça Então tava toda hora A gente torcendo É Pro Gohan perder a cabeça E até que no arco do céu Tem um vilão Que se dispõe A fazer justamente isso Não Eu quero ver se Até onde vai Até onde vai O poder desse moleque E no Hulk Era a mesma coisa Ali era o momento De evolução Talvez o Bruce Banner Controlar Com o controle Do Bruce Banner E a animosidade Do Hulk Você podia Com raciocínio E ferocidade Você podia Fazer um Ser muito mais forte Era isso Que eu esperava Mas o Hulk Ele ficou Largadíssimo Nesse ultimato E a nerfada Foi péssima Foi péssima E aí eu tava conversando Com o André E eu quero até trazer Um debate Porque assim A gente vem sempre Destacando aqui Que existe Lógico Claro e manifesto Na nossa opinião E por conta De várias evidências De filmes Que a gente trouxe A necessidade Do rebaixamento Da figura masculina E o alavanque Da figura feminina Isso tá exposto A gente pode montar Até um powerpoint Aqui Pode De vários filmes Várias séries Animações Que pegaram A figura masculina Forte Bruta Decisiva E rebaixaram ela Pra colocar Uma personagem feminina Já tá passando Um monte Na cabeça De vocês aí É tá bem claro Aí na cena final Olha só Eu até coloquei Esse ponto Quando o Homem-Aranha Tá com a manopla E aí chegam Todas aquelas mulheres Chegam todas as personagens Femininas Chega Dora Milage Chega Capitã Marvel Toda Oi Eu sou Capitã Marvel Dora Milage Capitã Marvel Chega Vespa Valkyria No Pegasus E aí a Capitã Marvel Pega a manopla E aí o O Thanos Intercepta ela E eles tem ali Um X1 É Onde o Thanos Tenta pegar a manopla E a Capitã Marvel Ela entra em combate Com o Hulk Com o Thanos Praticamente no mesmo nível Até que o Thanos Ele consegue Tirar Ele puxa A joia do poder E dá uma bomba Na Capitã Marvel Por que que não poderia Ter um momento desse Do Hulk É o Hulk seria muito Muito assim Sei lá Muito natural Exatamente Era muito mais natural o Hulk É um momento em que Ninguém conseguisse Segurar o Thanos Cara coloca o Hulk Com dois minutos Dois minutos Ele pelo menos Acertando uma bomba Na cara Pra arrancar Aquela Aquela ânsia Da galera Que tá ali Sentando na cadeira Vendo o cinema E vendo O Hulk Devolvendo Exatamente Devolvendo o pau Você poderia Ter essa cena Da Capitã Marvel Mas você Você tinha que ter Uma redenção Do Hulk ali Tinha que ter Que ele era o momento Porque o Hulk Ele é um dos principais Do Vingadores Pra rivalizar Num x1 Com o Thanos O Hulk poderia Ter uma Um autoconhecimento Maior Uma jornada Ali básica E chegar Naquele momento Porque assim Naquele momento Tá todo mundo Puxando a manopla Se na hora Que o Thanos Vai colocar a manopla Vocês vão imaginando E eu tenho certeza Vocês vão se arrepiar Vai imaginando O Thanos Ele vai colocar Vem uma mão E para E é o Hulk E a gente tem Um x1 Do Hulk E o Thanos Praticamente Uma revanche No mesmo nível O cinema Ele ia abaixo Porque a memória Do Hulk Sendo humilhado Porque o Hulk Ficou com medo Tudo bem Tudo bem que o medo Você pode fazer Uma jornada Pra você superar O medo Mas ele terminou Um Hulk Medroso Sim Aí você terminou O Hulk medroso E o Thor Gordo Depressivo E que eu sempre falo Aqui Do pessoal Que reclamou Muito do Thor 4 Ai desconstruíram o Thor Galera O Thor Tá sendo desconstruído Desde o ultimato E pra mim Foi o pior De todos Porque foi O pior A pior desconstrução No pior momento É Que era o momento De ser decisivo Era o momento Do herói ali Claro que o herói Tem que ter Os seus percalços Mas não era o momento De fazer aquela Esse arquinho Do Thor Ai chorando Pela mãe Com o Raccoon O guaxinim Fazendo piada Dele E ele gordo Com o prato Na barriga Não era o momento Então Pra mim Esse Thor Ai O Thor 4 Que já tá Envelopado Com a fase 4 Pra mim Isso aí É balela O que foi feito Ali no Thor No ultimato Foi a pior O Thor e o Hulk Foram as piores Desconstruções Que fizeram O Thor Eu ainda achei Eu ainda achei Pior o Thor O Hulk também Mas é É parelho Mas O Hulk Ele foi Completamente Nerfado E foi Humilhado Humilhado Porque ele sai Como um cara Que tomou Um pau Do Thanos Ficou com medo De sair E ser o Hulk E é isso Esse foi o Hulk Não teve o famoso Revide E assim A gente não queria Que o Hulk De repente Ganhasse Do Thanos Matasse Sozinho Não A gente só queria Um momento ali Onde ele Conseguisse Devolver Sabe a famosa Devolvida Da escola Tu toma um pesco Tapa Tu vai e devolve Porque se tu não devolve Tu começa a tomar muito mais Exato A gente queria isso E agora vem os irmãos russo Que fizeram vários filmes no CM Se eu não me engano Vingadores é deles Né Guerra Infinita e Ultimato É Guerra Infinita e Ultimato E Vingadores não é deles Não, não lembro Tudo bem Coloca nos comentários aí Mas Poxa Você pega Dois minutinhos Cara Da mesma forma Como vocês Como eles deram Um certo Momento ali Da Capitã Marvel Com o Thanos No 1x1 No 1x1 E a Capitã Marvel Até então Não tinha tido História nenhuma Com o Thanos Ela não tinha tido Nenhum tipo De encontro Com o Thanos Ela encontrou Com o Thanos Ali Ela não encontrou Com ninguém Porque a Capitã Marvel Foi antes do Ultimato O último filme Antes do Ultimato Foi a Capitã Marvel Então você colocou ali Um personagem Que caiu de paraquedas Pra rivalizar E assim Beleza Você fazer isso Só que Não teria A mesma Proporcionalidade Que se fosse o Hulk Ali naquele 1x1 Tem um impacto Impacto zero Sim Se fosse o Hulk Ali o pessoal Ia delirar Porque já tem Uma história construída O Hulk Tá desde o primeiro Tomou um pau do Thanos Já tem uma história É Então ficaria muito melhor Em algum momento O Hulk Ter uma trocação Franca com o Thanos E assim Eu não consigo admitir Que essa dupla De diretores Fala que não sabia O que fazer Com o Hulk Cara Você falar Ah eu não sei o que fazer Com o Homem-Formiga Beleza Eu não sei o que fazer Com a Vespa Não sei o que fazer Com sei lá Com o Soldado Invernal Tá bom Agora não saber O que fazer Com o Hulk Cara Me desculpa Vai É assim Ficou muito chato E por isso Agora sim Vindo da boca deles Eles admitindo A nerfada Mas dessa forma Justificando O não saber O que fazer Aí fica bem triste E em determinado momento O Hulk Ele foi um dos mais populares Entre as crianças Com o Hulk smash Hulk smaga O Hulk ele ficou ali Porque O essencial do personagem É o descontrole É Ser bruto Sim E a gente sabe Que existe uma correntinha Puxando todos esses heróis Que tem Essa característica Pra baixo E o Hulk Inaugurou Essa sessão É E a luta do Hulk Contra o Abominável Eu achei sensacional Do Edward North Achei muito boa Muito boa Mas é isso galera Coloquem nos comentários O que vocês acharam Dessa notícia Dessa declaração Dos irmãos russo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dá um triple C Se inscreve no canal Pra ficar legal E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau